Salve galera do GSC, aqui quem fala é Kanovic, mais uma vez, bom, hoje eu vou ensinar você a voar no JF, bom, pra quem não sabe, é bem simples, primeiramente você, pra você, bom, você tem que pular e fazer isso aqui, o que que é isso aqui, é um golpe com JF, ou seja, quando você pular, você aperta pra baixo e dizer ao mesmo tempo, ou você pode apertar, pula e segura pra baixo e dizer, mas se você quiser, pula e segura pra baixo e depois de apertar Z, você não vai seguir voar, então você aperta pra baixo e dizer junto, isso aí, isso eu falo por experiência própria, várias tutorial vendas, com os quilos, bom, você aperta pra baixo e dizer junto, pula pra baixo e dizer junto, tá, aí, como então JF, você pode cancelar esse JF, ou seja, você usar o jf ou seja quando você usa esse jf cancela o seu golpe tem muitos jf com o primeiro fio que você vai lá cancela o jf vai dar um que vai dar um tipo alto aí conforme você vai fazer isso você não vai poder simplesmente pular e fazer de novo aí então você vai ter que pular cancelar e correr assim ó pula cancela e corre pula cancela e corre tem que ser bem rápido bom aí você quando você correr você tem que correr você não pode lidar você tem que dar um corredinho um pouco e ver ele dando dois passos e dá dois passos no mínimo para você poder ou seja você só pode correr um pouquinho se você sentir que ele tá correndo e sentir que ele corre dá outro ó vou te mostrar você pula cancela e corre cancela e corre cancela e corre cancela e corre para voar um jf com o filho bom então esse esquema aqui muitas vezes ele tá aqui em cima aí você faz isso aqui ó mas aqui é a peraí e aí e aí entrando que eu sei que eu sei que é isso aqui não é isso? e aí e aí e aí e aí e aí E é isso aí, até mais galera, falou!